Todas nós somos frequentemente avisadas sobre os perigos de não limpar os pincéis de maquiagem. Mas e quanto a limpar os utensílios de cabelo, como chapinha ou secador? É isso que você vai ver nesse vídeo de hoje. Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, a importância de você limpar os seus utensílios capilar. É importante você tirar um tempinho para limpar todo o acúmulo de sujeira que fica aí nos seus utensílios capilar. E aqui como eu disse, secador, chapinha, sua escova de cabelo, sua escovinha que você utiliza para fazer bebê, pente, vários outros utensílios que você pode ter aí e você esquece de dar aquela limpada que eu sei. Mas aí você diz, filan, eu lavo sim a minha escova. Toda vez que eu termino de pentear o cabelo, eu jogo aquele jato de água ali e fica tudo limpinho. Hum, será mesmo? Se você não limpar da forma correta, vai criar muita bactéria e vai ficar acumulada, criando uma barreira ao longo do tempo. No caso de utensílios quentes, como chapinha, babyliss ou secador, deve ser limpado duas vezes por semana. Escovas e pentes que também muita gente acaba esquecendo de fazer essa limpeza porque as cerdas acumulam bastante produtos, creme de cabelo, secreções e até mesmo células mortas do nosso couro cabeludo. Tudo isso causa proliferação de micro-organismos como ácaros, bactérias e fungos. Por isso devemos limpar regularmente, pelo menos aí duas vezes por semana. Porque a falta de higienização desses utensílios pode acabar transferindo para o nosso cabelo e couro cabeludo, causando assim a caspa, a seborréa, infecção fúngica, descamação, vermelhidão e até mesmo a queda de cabelo. Tá, filan, eu já entendi. Agora como é que eu faço para fazer essa limpeza corretamente? Primeiro passo, você vai precisar retirar aquele excesso de cabelo que foi também ficando na seta do pente, você vai retirar todo o cabelo. E aí numa tigela, numa bacia, vasilha, você vai colocar um pouco de detergente da sua preferência e vai acrescentar uma tampinha só de álcool. E depois vai colocar água morna, uma quantidade que seja suficiente para cobrir os utensílios que você usa. E depois você vai deixar de molho por 10 minutos. Passados 10 minutos, ali mesmo você vai dar aquela esfregada e depois disso você vai enxergar bem, colocar em um ambiente arejado, um ambiente fresco que esteja batendo o sol, para que seque muito bem, evitando o molho. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo mais curto, mas é como eu falo aqui com vocês. Um vídeo curto, porém mais explicativo, porque às vezes a gente tem essa dúvida ou até mesmo esquece de limpar a escova. Tá tão ali no hábito de pentear o cabelo só e passar uma água básica, que acha que tá limpo quando passa somente a água. Mas esquece que ao olhar ali, ó, mais profundo, você vai ver sim alguns acúmulos de sujeira, né, que a água somente não conseguiu retirar. Então por isso é necessário sim esse tipo de vídeo aqui para você ter esse hábito de limpar os seus utensílios mais profundamente. E falando aqui de utensílios quentes, você claramente não vai colocar de molho. O ideal é que você faça uma limpeza. Você pode pegar um pano, né, abrir aquela parte da boca do secador, faz aquela limpeza. A chapinha também, você pode fazer aquela limpeza das laterais da chapinha, que normalmente ela acumula bastante sujeira. O ideal é que você sempre tente manter uma limpeza, principalmente em salão, né, para não acabar tendo alisamento por conta de usar um produto numa pessoa, utilizar a chapinha e depois não limpar a chapinha e utilizar numa pessoa que tem um cabelo natural e acabar alisando o cabelo dessa pessoa. Enfim, a gente vê vários casos assim, pessoas que trabalham no salão, limpe os utensílios de vocês, para não trazer danos para o cabelo de outras pessoas. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!